Teodoro e Sampaio e A Paixão Proibida Um dos grandes sucessos da carreira de Teodoro e Sampaio Uma canção que fez muito sucesso e nos faz voltar no tempo, relembrar histórias e momentos Você com certeza deve se lembrar desse álbum O álbum Paixão Proibida foi lançado no ano de 1990 Que é o Banho de Amor do ano de 1990 Que conta com a participação de Ricardo Braga Muitos achavam que era o Roberto Carlos que está cantando Você com certeza deve se lembrar dessa parte Que é a cantada desse jeito E você fica na expectativa achando ali Será que é o Roberto Carlos? Será? 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 E você? Quem acha que é que vai cantar agora com Teodoro e Sampaio? O amor proibido, Teodoro e Sampaio Diga nos comentários se você também achava que era o Roberto Carlos E outra canção também fez um grande sucesso Quero ver se vocês conseguem dizer o nome do cantor que cantava essa canção Nesse tempo entre os anos 90 e 2000 Diga pra gente Fica comigo, meu mel Tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Nos nossos sonhos, enfim E fazer de tantas coisas Sem ter você O pedaço bom de mim Meu mal Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo